Se você tem uma conta IT e ela entra automaticamente toda vez que você clica nela, talvez você precise de uma etapa a mais, uma segurança, para evitar que todo mundo entre na sua conta quando pegar o seu celular. Então, o que você pode fazer? É colocar a digital para poder logar na sua conta toda vez que você precisar entrar. Mas, para isso, onde que você precisa ir para você colocar a digital para logar na sua conta do IT? Eu vou mostrar para você passo a passo. Entrando na sua conta do IT, logou, colocou aí sua 100 e tudo mais, normalmente ele já fica logado. Então, para você evitar que todo mundo entre e veja a sua conta normalmente, basta você vir na parte superior, onde está escrito acessar perfil, descer até a opção segurança, nesse local vai aparecer acesso com digital. Todas as digitais cadastradas no seu celular podem ser usadas para acessar a sua conta. Então, basta você marcar essa opção, porque aqui no meu caso está desmarcado. Ele vai pedir a sua senha de 6 dígitos, a senha que você cadastrou no momento de criar a sua conta. Agora aparece para mim digital cadastrada com sucesso. Agora você poderá acessar o IT e fazer pagamentos com a sua digital. Ok, entendi. Então, basta clicar nessa opção. Isso é bacana, porque às vezes a gente esquece a senha, tem que pegar no caderninho, está anotado em algum local, tem que ficar tentando lembrar. E na hora de fazer pagamento, você coloca a sua digital e faz o pagamento na hora. Então, agora, toda vez que você entrar na sua conta, você ficar muito tempo sem logar, vai aparecer para você entrar com a sua digital, ao invés de você ter que digitar a senha e ter que lembrar qual é a senha da sua conta. E isso facilita bastante, pois a sua digital já está cadastrada no seu telefone e você não precisa ficar lembrando qual é a sua digital. Então, a senha, às vezes a gente esquece, porque as pessoas, de modo geral, querem ter uma camada de segurança a mais e acabam colocando uma senha diferente em cada local. No mais, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!